O que é o Cruzeiro? O Mineiro a gente sabe que foi um teste para toda a temporada E eu acho que o Cruzeiro se saiu bem nesse teste Claro que você chegar na final e perder é ruim Mas a gente perdeu jogando bem Nos impondo, foi um jogo bacana Com mais finalização, com mais pós de bola Com mais passes, com mais precisão no passe Então claro, eu gostei demais da partida Eu acho que a gente foi legal Mas agora é trocar o chip Série B começa no fim da semana Na sexta-feira e a gente tem muita coisa para fazer Até lá, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeiro Porque já de olho na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro Paulo Pessolano tirou pontos positivos Da derrota do Cabuloso por 3x1 para o Atlético Nesse sábado, dia 2, no Mineirão E a consequente perda do título mineiro O treinador fez inúmeros elogios Ao torcedor Celeste Celebrou os fatos de os cruzeirenses se mostrarem identificados Com o time e já projetou a mudança de chip Para o duelo diante do Bahia Na próxima sexta-feira, dia 8 Às 9h30 da noite Na Fonte Nova em Salvador E ele disse assim, abre aspas Acho que o torcedor está se identificando com a equipe Temos que trazer resultados para eles E esse é o momento de ver que o Cruzeiro está novamente crescendo Tem que chegar na primeira divisão e disputar coisas grandes E acho que estamos no caminho muito correto Não correto, muito correto Como treinador, fico tranquilo por esse lado Agora é trocar o chip Queremos ganhar esse jogo Queremos trazer essa taça para o torcedor E não deu Já trocamos o chip E sexta-feira teremos a primeira final do Brasileirão E vai ser um jogo muito difícil Mas vamos dar a cara Vamos buscar os 3 pontos E trazer os 3 pontos Assim vai ser E foi o que disse aí o treinador do Cruzeiro E galera, os jogadores do Cabuloso receberão folga neste domingo Já na manhã da segunda-feira No entanto, eles se reapresentam E iniciam a preparação para o duelo de estreia Na terceira edição consecutiva da Série B E para disputar o torneio nacional O Cruzeiro espera registrar nos próximos dias Mais pelo menos 3 reforços Que são ele, o volante Neto Moura O meia, Leonardo Paes E o atacante Rafael Silva Todos já estão em acordo encaminhado E antes disso, porém A Raposa precisa se livrar de dois transferbans Nenhuma imposta pela FIFA Pelo não pagamento de dívidas lá em 2016 De 2016 para cá Nem outra da CNRD Pelo empréstimo do atacante careca E galera, a semana promete ser agitada Fora de campo para o Cruzeiro também Já que amanhã, na segunda-feira, dia 4 Os conselheiros vão votar se aceitam As novas demandas de Ronaldo Que negocia a compra de 90% das ações Da Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF E o ex-camisa 9 deseja que as tocas 1 e 2 Sejam transferidas do patrimônio da associação E que o clube aceite passar por uma recuperação judicial Ou extrajudicial E o que a gente espera que seja aprovado Porque o Cruzeiro não tem muita alternativa hoje É isso, é o fim E a gente espera que o clube não acabe Amanhã, mano, é voto aberto Transmissão no YouTube E tem que ter pressão da torcida lá de fora Também nos clubes sociais Para que tudo seja aprovado da melhor forma possível E que a gente consiga, vamos dizer assim Prosseguir o trabalho do Ronaldo Porque, mano, é igual disso para vocês Não dá, não pode sair agora A Série B começa nessa semana E a gente tem que manter o ritmo, né Todo ano que o Cruzeiro jogou a Série B No início da Série B Antes de começar, faltando uma semana Ou dois dias, ou um dia Deve haver algum problema Ou, sei lá, sai treinador Ou, sei lá, sai diretor Ou sai jogador E isso não pode acontecer agora Beleza? A gente tem que manter o Ronaldo Fica Ronaldo Os reforços chegam Pagam a dívida E isso aí tem que ser, tipo, escrito Para os caras lá Tem que estar num quadro Ou num banner lá Para os caras votarem A favor da SAF Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau